Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Já fizemos giros por muitos sítios, mas pela magnífica Vila de Sintra é a primeira vez. Vamos agora entrar num reino romântico e cheio de esplendor, onde a magia paira no ar. Venha comigo! Música Sintra recebe 2 milhões de visitantes por ano e não é de admirar, pois os seus palácios são majestosos, têm um castelo de contos de fadas, mansões fascinantes que emergem no meio de montes e florestas luxuriantes. Esta é sem dúvida uma vila que oferece cenários de uma beleza surpreendente. Música No centro histórico encontra-se o Palácio Nacional e é conhecido por ser o único palácio real do país de origem medieval que permanece intacto. Tem uma esplêndida combinação de estilos, mourisco, gótico e manuelino, porém as características mais notórias deste monumento são as duas altas chaminês cónicas, um verdadeiro ponto de referência nos ares bromoses de Sintra. Começamos o nosso giro aqui no Largo Rainha Dona Amélia, um local bastante emblemático aqui de Sintra, mas também um ponto de encontro de muitos turistas e de moradores. Vamos agora estar à conversa com uma jovem promessa do desporto português. João Pereira, eu quero que tu me digas porque é que tu és um motivo de orgulho, não só para aqui, para as pessoas de Sintra, porque tu és aqui, mas também a nível nacional. Porque sou um praticante de triátil e também faço o duátilos e aquátilos, que são variantes de triátil e este ano experimentámos a fazer uma modalidade do pentátilo moderno, uma variante do pentátilo moderno que é o biátilo, onde eu consegui ser campeão europeu. Este ano também já fui campeão nacional de duátilo e campeão nacional de aquátilo. Olha, e já que tu és daqui de Sintra, eu vou começar o meu giro por aqui, o meu passeio. O que é que tu me dizes de irmos dar um passeiozinho ali até à Piriquita e comer uns travesseiros? Já tomaste um pequeno almoço? É, pá, acho que sim, acho que fazemos bem ir lá. Então vamos aí? Bora. Bora. Os travesseiros da Piriquita são, de todos os doces Sintrenses, o mais recente. Surgiu da atividade pasteleira de uma família da vila em meados de 1940. Feito de massa folhada, doce de ovos, amêndoas e açúcar, este doce transformou-se em algo universalmente reconhecido como um dos ex-libris de Sintra. O elétrico de Sintra é muito mais do que um mero meio de transporte e como está um lindo dia de sol, aproveitamos para dar um passeio um pouco diferente até às belas praias do concelho. Tchau, tchau. Tudo começou na segunda metade do século XIX, quando o caminho de ferro chegou a Sintra, ligando-a à capital do reino. Este facto causou grandes transformações, quer na vila, quer nos seus arredores. A próximo a lugares, pessoas, ideias e ideais. Ao longo deste percurso, conseguimos vislumbrar toda a beleza de Sintra, desde um vasto parque natural que se estende até à costa marítima. É um passeio muito agradável, mas agora vamos dar um pulinho até à Praia das Maçãs. As areias douradas, a pureza das águas atlânticas e o recorte da costa, fazem das praias de Sintra verdadeiros recantos de prazer. Há muito que os amantes das ondas elegeram estas praias como ideais para a prática de surf e bodyboard, com particular destaque para a Praia Grande. Este passeio pela praia abriu-me o apetite. Vamos a isso? Sr. Santos, eu já tinha dito anteriormente que a praia me tinha aberto o apetite. E eu olho aqui para esta mesa recheada de coisas tão boas. Vai-me falar aqui um bocadinho do que tem aqui em cima. Pois, isto é uma praia que realmente as pessoas procuram muito o peixe e o marisco, e acompanhando também as sobremesas, e nós fazemos questão de ter as coisas boas, para que as pessoas fiquem satisfeitas, claro. Então vamos começar aqui pelas entradas. Normalmente colocamos na mesa sempre os coverezinhos, portanto é pão, azeitonas, paté de atum e manteiga. E depois aqui os pratos principais. Depois os pratos que são muito vendáveis é precisamente a grelhada mista, que é uma especificidade da casa, que é uma composição de robal, dourada, rabinho-polvo, choquinho, camarão, batatinha-amor e verdura salteada. E temos outros pratos, o polvo-alagreiro, por exemplo, também é um polvo-panhado aqui da costa. E o que é mais procurado? Portanto, peixe, essencialmente peixe, polvo e grelhada mista, são pratos que mais saem e que as pessoas gostam mais. Temos aqui sobremesas feitas cá também, temos aqui uma tarte de figo, que é uma especialidade, as peras envinhadas com molho de canela. Não há dúvida que eu considero que o meu restaurante é o melhor, mas há bons restaurantes na zona. Não há dúvida que as pessoas, se vierem cá, se não vierem aqui, se forem a outros lados, com certeza que vão ficar bem servidas, porque há vários restaurantes bons. Não há dúvida que o meu restaurante é o melhor, mas há dúvida que o meu restaurante é o melhor. Após uma deliciosa refeição, dirigimos-nos agora para o Castelo dos Mouros, uma grande atração turística. Música Música Após uma longa caminhada, chegamos finalmente à entrada do Castelo dos Mouros. Este é um espaço que vale sem dúvida alguma a pena visitar, mas vamos entrar para conhecer um pouco melhor a sua história. Eu também ouvi dizer que tem uma vista privilegiada de toda a sua envolvência rural. Venha comigo! Joana, o percurso ainda é um pouco longo até chegarmos aqui em cima, mas vale sem dúvida alguma a pena porque vamos apreciar toda esta beleza da natureza, não é assim? Exatamente. O percurso ainda é longo, mas sem dúvida que o Castelo dos Mouros tem uma longa história para contar e sobretudo uma vista maravilhosa aqui sobre toda a região de Sintra, que vale sempre a pena visitar. E isso mesmo, tu me vais contar que história que está por trás deste castelo. Este castelo foi construído no século X pelos Mouros que vieram do norte de África e que construíram aqui no cima da serra um castelo de vigilância porque era necessário proteger a cidade de Lisboa, a cidade mais importante aqui na zona. E como nós estamos num sítio extremamente alto, conseguiam ver bem se algum inimigo vinha para atacar a cidade, quer por terra, quer por mar. E hoje em dia, o que é que se pode encontrar? Hoje em dia vemos as muralhas e algumas das partes que foram utilizadas tanto por Mouros como por cristãos, mas também fizemos algumas escavações arqueológicas que nos mostram que civilizações antigas, até na pré-história, escolheram este local como o seu local para habitar. Existem muitas histórias aqui. Existe. Sintra não só o Castelo dos Mouros, como Sintra está repleta de histórias e histórias de encantar também. Ao longo de toda a muralha conseguimos avistar as bandeiras de Portugal desde a época de Dom Afonso Henriques até à República. E esta bandeira verde que está mesmo aqui atrás de mim significa Sintra, em árabe, e foi colocada em homenagem aos Mouros. Hoje em dia, quando tu fazes algumas visitas guiadas pelo castelo, quais são aquelas curiosidades que os turistas mais gostam? Basicamente a história. Este é um local com muitas ruínas, é um local essencialmente de muralhas, e eles gostam de saber quem esteve aqui, para que serviu, e claro, perguntam sempre pelas batalhas que nunca existiram, uma vez que é um castelo só de vigilância. Vamos agora espreitar a cisterna. Diz a lenda que esta cisterna foi construída em cima do túmulo de um governador árabe. Diz a lenda que está em cima do túmulo de um governador árabe. Olha, para quem nos está a ver neste momento, este é um local belíssimo, que têm de visitar, queres fazer o convite? Ah, claro. Então, queria-vos fazer um convite a todos, para visitarem o castelo dos Mouros e toda a área de Sintra. Teremos muito gosto e estaremos de braços abertos para vos receber. Não percam esta Sintra de encantar, que tanto vos têm para oferecer, não só em monumentos históricos, mas também esta paisagem natural tão bonita. Muito perto deste castelo, temos um dos pontos de interesse mais procurados pelos turistas. O Palácio Nacional da Pena é um exemplar máximo da arquitetura romântica portuguesa. Está situado num dos cumes da Serra de Sintra e integra-se no seu tecido natural de verdura. Surgiu em 1839, quando o rei consorte Dom Fernando II adquiriu as ruínas do mosteiro de Nossa Senhora da Pena para o adaptar a um palácio. É o quarto monumento nacional mais visitado em Portugal e é das raras casas reais portuguesas que ainda hoje mantém intacto todo o espólio, mobiliário e adereços originais. Todo ele está decorado ao sabor do romantismo, onde contemplam quase todos os materiais e estilos decorativos conhecidos, que nos levam a reviver o passado. Em torno do palácio, o rei plantou com espécies vindas de todo o mundo o Parque da Pena, um autêntico elenco florístico e insólito, onde podemos sentir toda a magia de Sintra. Aqui mesmo ao meu lado direito fica a entrada deste belo parque, que se chama Quinta da Regaleira. Foi mandada construir pelo milionário português Carvalho Monteiro no início do século XX e é um sonho arquitetónico tornado realidade. Quinta da Regaleira, que local esplendoroso e único aqui em Portugal, não é assim? Sem dúvida. É um lugar não só único em Portugal, como único no contexto dos jardins mundiais e conhecido como tal. Este é um espaço muito romântico, muitas pessoas procuram, mesmo quem já veio cá a primeira vez quer repetir. E o que é que nós podemos encontrar? Olha, em primeiro lugar este jardim, que é um jardim do Éden, com uma série de surpresas em vários lugares marcados por uma arquitetura extraordinária, um espírito neomanuelino. Mas há, sobretudo, um núcleo, que é um núcleo fundamental, um percurso subterrâneo, que conduz a várias entradas associadas com os vários elementos da natureza, a água, a terra, o ar e o fogo, e que culminam, sobretudo, no Poço Iniciático, que é uma torre invertida de 25 metros de profundidade, e que nos dá essa oportunidade de um contacto com um espaço sagrado que estabelece a ligação entre a terra e o céu. A história da regaleira atual principia em 1892, ano em que os barões da regaleira vendem a propriedade ao Dr. António Augusto Carvalho Monteiro por 25 contos de reis. A maior parte da construção atual da Quinta teve início em 1904 e estava terminada em 1910. Carvalho Monteiro tinha o desejo de construir um espaço grandioso, em que vivesse rodeado de todos os símbolos que espelhassem os seus interesses e ideologias. Música 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 Atrás de mim temos o portal dos Guardiães. Simbolicamente representam a passagem do conhecido, que é onde nós estamos, para o desconhecido, que será o interior. Música Mais do que um passeio turístico, visitar este local é viajar num universo imaginário de símbolos e metáforas. Música A quatro quilómetros do Centro Histórico de Sintra, situa-se o Parque de Montserrat, que integra exuberantes jardins e um palácio. Foi construído em 1858 por ordem de Francis Cook, Visconde de Montserrat. Música Por entre árvores dos quatro cantos do mundo, mais de 3 mil espécies exóticas, cascatas e lagos, caminhar no Parque de Montserrat é sentir-se envolvido por uma mística romântica. Certamente todos nós cometemos alguns excessos durante o verão e agora queremos perder peso, purificar o organismo e obter mais energia. Estas são as funções dos famosos chumos e águas detox. Mas vamos perceber um pouco mais esta tendência que tem dado muito o que falar. Música Doutora, estes chumos e águas detox estão cada vez mais na moda, mas quem é que se lembrou? De juntar vegetais, legumes, fruta, sementes e muito mais para que eles se tornassem numa tendência. É verdade, estes chumos têm vindo a dar o que falar cá em Portugal, mas a realidade é que eles vêm de fora. Estes chumos foram inicialmente construídos, digamos assim, por uma nutricionista nos Estados Unidos, em Hollywood, que acompanhava algumas vedetas do cinema e não só, e que entretanto virou moda, virou moda em Hollywood, depois passou para o resto do continente e agora chegou à Europa. Chegou à Europa e chegou também a Portugal. E tem muito dado o que falar, porquê? Porque tem bons efeitos, tanto a nível do emagrecimento, que eu acho que foi a primeira abordagem que se tentou dos chumos, mas os chumos têm muito mais potencialidades do que o próprio emagrecimento. Tem a ver com saúde, tem a ver com bem-estar, energia, aspecto da pele, rejuvenescimento, enfim. Os benefícios podem ser variados e é aí que entra aqui a necessidade de conhecermos estes chumos, os seus ingredientes e para que é que eles servem. Então é isso mesmo que nós vamos saber. Que ingredientes é que nós podemos colocar num sumo detox? Bem, o sumo tem, como disse inicialmente, uma série de ingredientes diferentes. Deve ter a fruta, que é aquilo que mais alicia o paladar, porque é doce. E esta fruta tem alguns benefícios a nível de vitaminas, mas tem também o seu sabor agradável. Depois tem aquelas coisas que fazem muito torcer o nariz, que são os verdes, não é? Os verdes escuros, os espinafres, as couves. Tem uma variedade de vegetais, como o pepino, que é excelente a nível da pele, do cabelo e das unhas. Muitas vezes nós mulheres puxamos um bocadinho aqui para estes benefícios. A nível de sumo tem sementes. As sementes que têm ácidos gordos essenciais, que também são muito bons a nível da nossa pele e do nosso aspecto, mas também conferem aqui grandes quantidades de fibra. Porque estes sumos são muito bons, mas são líquidos, não é? E uma pessoa que esteja só a beber líquidos, muitas vezes falta-lhe algo a nível de saciedade. E então aqui estas sementes também vêm ajudar nesta composição deste sumo. E depois temos os agora chamados superalimentos, que são aqueles que são estranhos, porque têm nomes até coliares e diferentes, mas que têm superpoderes, chamemos-lhe assim, porque são alimentos com propriedades nutricionais concentradas, de tal forma que conseguem optimizar aqui algumas das suas funções, nomeadamente desintoxicante, a nível de estímulo do sistema imunitário, energizante, etc. Doutora, esta é uma moda muito saudável e ainda bem, mas também se for cometida em exagero, as coisas não funcionam lá muito bem. Pois, e em relação à nutrição, eu acho que caímos sempre no mesmo problema, que são os extremismos, não é? E portanto, falando um bocadinho na variedade e no equilíbrio da alimentação, nós não devemos cair no extremismo dos sumos, ou seja, alimentarmos exclusivamente sumos a longo prazo. A realidade é que eles servem como complemento a uma alimentação equilibrada. Nunca deve ser esquecido que o resto da nossa alimentação deve ter os pilares fundamentais da alimentação saudável e da saúde. Portanto, se nós queremos fazer uma coisa mais drástica, porque estamos a iniciar uma dieta e queríamos ter alguns resultados um pouco mais simpáticos inicialmente para termos maior motivação, tudo bem, mas deve ser de curta duração. Uma dieta líquida não deve ser mais do que 3 dias, uma dieta semi-líquida não deve ser mais do que 5. A partir daí, quantas vezes ou quantos dias por semana é que eu posso incluir os meus sumos? Se não for em substituição, eu posso fazê-lo todos os dias, que não há problema nenhum. Agora, não posso esquecer todo o resto, a alimentação equilibrada do nosso dia-a-dia. Gosta? Gosto. O sabor do abacaxi aqui... Pois é, é ótimo. 5 estrelas. Eu acho que fica bem como qualquer vegetal e este realmente é daquilo que passa mais discreto e, portanto, lá em casa, quem quer experimentar, acho que não fica chuscado com os primeiros sabores. Portanto, eu acho que vou começar as couves mais brancas ou com a configuração, que são ótimos. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada e eu espero que gostem e que experimentem e que utilizem isto como um estilo de vida, sobretudo. Vamos fazer um brinde assim em casa. Tchim, tchim. Infelizmente, chegou a altura de nos despedirmos, mas não se preocupe que voltamos na próxima semana com muitas novidades e outros giros. Até lá. Tchim, 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 tchim. I said I'll give you There's no place I'd rather be